Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou na correria. Amanhã é dia de vela Eu não quero falar isso. O que? Eu quero falar pro pessoal. Você quer falar pro pessoal? Então vem, tô pondo meu sapato e meu tênis. Vem cá. Não, eu queria falar. Então vem, vem cá. Oi pessoal, tudo bem? No nosso vídeo a gente tá aqui, vai na loja e vai buscar eles na escola, que a gente vai voltar. É isso aí pessoal, vocês já sabem tudo que a gente vai fazer. Ir na loja e buscar as crianças na escola. A mamãe acabou, eu acabei de me arrumar e hoje ainda, à noite, eu tenho um podcast pra ir. Por isso que eu tô toda arrumadona assim e tal, amada. Quem é esse, hein? O Spin. Hoje eu estou moderninha, eu vou de tênis e blazer. Eu espero, meu mãe. É o Spin. Sim. Você acha que hoje a mamãe tá bonita? Sim, a mamãe tá olhando pra gente. Spin, você está olhando pra gente, Spin? Por que você tá olhando pra gente? Por que, Spin? Por que você tá olhando pra gente, Spin? Acho que ele quer agradecer a gente. Ele quer agradecer a gente? Rapaz! Agradece a gente, então. Olá, eu agradeço o Charlie Kalina e a Flávia Kalina por me pôr no vídeo de hoje. De nada, Spin. Ok, let's go. Eu deixei pra última hora de comprar. Na verdade, assim. Senta aqui, amor. Eu quero sentar na cadeira do meu. Senta, senta aí. Tem essa também. A dança das... Ah, tá bom, tá bom. A dança das cadeiras. Encosta. Eu quero sentar na Vivi. Não, da Vivi não dá, porque o seu tem que ter o encosto. Eu não preciso de uma TV aqui. Não, não tem. Não precisa de TV. Espera aí. E essa é a chance da mamãe ir conversando com você, né? Lembra que toda semana... Lembra que a gente pegou... Você lembrou. Isso que eu ia falar. Lembra que toda semana a gente vai sair um pouquinho? Então, hoje, essa semana vai ser dia de loja com a mamãe, tá bom? Tem dia que vai ser outras coisas. Quando a gente tá na correria, mesmo assim a gente faz um espacinho pra dar uma atenção especial. A Rebeca vai ficar e eu vou levar o Charlie na loja. Porque o que eu fiz? Amanhã... Não tem chiclete, amor. Amanhã é Valentine's Day. Eu comprei umas roupinhas pra fazer um negócio especial em família. Porque o Valentine's Day aqui, né? Amorados, digamos assim. Tô tentando, amor. Eu comprei umas roupinhas, uns pijamas, combinando. Que vocês sabem que a gente gosta de tradições aqui e tal. Aí eu comprei uns pijamas de Valentine's Day. Só que demorou pra caramba pra chegar. Eu comprei as roupas e mandei entregar na loja. Porque normalmente, quando você manda entregar na loja, chega mais rápido do que mandar entregar em casa, né? E mesmo assim demorou. Mas recebi o e-mail que chegou na loja. Então eu vou lá pegar com o Charlie. A Vi e o Henrique tem Karatê hoje na escola, então eles vão sair um pouco mais atrasados. Só um minutinho, amor. Aí nós temos que comprar os Valentine's, que são os cartõezinhos que as crianças levam pros amigos no dia dos Valentine's Day. Porque aqui o dia dos namorados é mais considerado pra celebrar o amor, celebrar o carinho entre as pessoas. Não necessariamente o seu namorado. Se você tem um namorado, um marido, um parceiro, uma esposa... Só um minutinho, filhinho. Segura. Segura o pensamento. Segura o pensamento na cabeça. Você já vai me falar. Já vai ser a sua vez. É isso. Aí eu tenho que comprar... Eles dão cartãozinhos pra todos os amigos da escola e um docinho. Aí eu vou ver o que que tem, porque eu tô indo um dia antes, né? Comprar. Então nem sei o que que sobrou nas lojas aí. Mas não deu. Semana passada não deu pra ir. Eu tô tentando me adiantar nas coisas, sabe? Ser melhor nesse aspecto de não deixar as coisas pra última hora. Só que esse não deu. Mas ó, eu comprei as roupas uma semana atrás. Isso aí eu já me antecipei. Mas os docinhos e os cartõezinhos não. Conseguiremos. Ok, tia Charlie, terminei de falar. Pode falar, filho. A pessoa já saiu da escola e a minha mãe está aqui. Ó, as pessoas estão saindo da escola. Só que a Vivi e o Henrique não vão sair agora. Porque eles têm Karatê hoje. Então a gente tem uma hora pra ir buscar as roupas e voltar. Parece bastante, mas não é. Porque aqui, na região onde eu moro, tudo é um pouco longe, sabe? Tudo é meia hora. Daqui tudo é... Se bem que é a loja onde eu vou há 15 minutos. Mas vai dar tempo. Então eu vou conversando com o Charlie Brown. Tempo de mamãe e filhinha. Aqui eu não posso correr, filho. Porque aqui é a área de escola. Tem muita criança saindo agora. Tá bom? Vamos com a gente? Daí, como eu tenho podcast hoje à noite, eu já estou arrumada. Porque não vai dar pra fazer todas essas coisas. Eu já estou de branco e verde. O que é branco e verde? Tem alguma simbologia? Roupa branca e verde? Esse aqui branco é da paz. Vambora, Charlie Brown. A minha roupa está branca e verde. E você está vestindo que cor? Tem azul, verde e cinza, né? In orange. E é um robô. É um robô na sua camiseta, é verdade. É um robô na sua camiseta. Parece o Optimus Prime, é o Transformers. Chegamos! Nossa, dei muita sorte para a vaga aqui. Charlie Brown. Se bem que tinha outra ali bem na frente também. Vamos chegar na Carters. Vamos lá? Você consegue soltar o cinto? Consegue? Então sobe. Quer desligar o carro? Quer apertar esse botão? Assim. Aperta aqui então pra desligar. Vê. Por que está laranja? Só aperta. Só quando a mamãe está junto, tá bom? E muito bem. Por que está laranja? Laranja é pra falar se está ligada ou desligada. E agora está laranja escrito OFF. Ah, não precisa de máscara agora, amor. Isso é pra avião? É, normalmente avião. Você tem razão. Você pode guardar. Guarda lá na porta. Não precisa, filhinho. Amor. Ah, tá bom. Eu gosto de um médico. Você gosta de um médico. É verdade. Eu gosto de um médico. Meu médico, Kalina. Você vai ser um doutor, filho, um dia? Amor, eu coloco ela. Coloco. Tem que. Tem que vir perto aí. Eu te ajudo. Tá bom? Tá bom? Eu sou um médico, tá? Você é um médico? Então vem. Olha aqui. Vem cá. Faz assim, doutor Charlie. Eu vou ter que dar. Tá. Doutor Charlie, eu tô grávida. Não, mamãe. Eu tenho que dirigir. Lembra? Ah, tá. Vira, vira. Você tem que dirigir primeiro? Uhum. Eu estava cá. Tá. Olá, doutor. Tudo bem? O doutor Charlie estava precisando falar com você mesmo. Eu tô grávida. Você pode me ajudar? Quando o meu neném nascer? Você pode me examinar? A minha barriga? Pode? Fica aqui, doutor Charlie, pra ficar seguro, tá bom? O senhor não fala? Não? Dá a mão pra mim, doutor? Só pra, né? Garantir que você fica seguro. Não. Eu sei que você é um homem experiente. Vou pegar a minha mão, ok? Ok. Ok. Vamos lá pegar a nossa comprinha, amado? Ou, quer dizer, doutor. Ela é seu por aí? Já. Olha que lindo. Não quer? Oh, não, obrigado. Infelizmente, eu não cabe na minha cabeça. Eu vou abrir, né? Você tá a Vivi, né? Axolotl. Axolotl. É a cor do axolotl, meu irmão. Ai, que bonito esse aqui, amor. É pra Vivi? Axolotl. Axolotl. Que lindo. Uh, você achou os brinquedos desse? Ó, peguei aqui. Já vou mostrar pra vocês. Oi, meu amor. Isso é legal, né? Pra Rebeca, pra você. Olha a pizza. Charlie? Charlie. Charlie? Lembra? Fala, here. Here. Então, vamos testar de novo. Vamos praticar. Vamos lá. Charlie? Charlie, cadê você? Charlie? Tem que falar mais alto, filho. Não. Ai, eu consigo achar. Muito bem. É a sua vez. Agora é a minha vez. Faz de conta que você não tá me vendo, hein? Vai. Aqui, aqui, filho. Oh, achei. Muito bem. De novo. Vamos lá. Aqui, aqui, filho. Tô aqui. Cadê você? Aê. Muito bem. Agora vamos pro carro e vamos praticar na outra loja. Olha o sol. Que lindo. Olha o céu da Flórida. Aqui, amor. E dá a mão pra mamãe. Ui, o cara quase me atropelou de bicicleta. Oh, meu Deus. Dá a mão pra ficar seguro. Aê. Se eu não tô vendo eles na loja, eu chamo o nome deles e eles têm que falar, tô aqui. A gente não brinca de se esconder, a gente não brinca de fazer graça. A loja fala, se eu não tô te vendo, eu chamar seu nome, você tem que responder na hora. Porque a gente já teve um episódio com o Charlie Brown, né, Charlie? Que a gente pegou um susto. E aí, né? A gente aprende com os sustos e a gente sempre pratica pra emergência. Então, se a mamãe chama... Mamãe, pegou for apples. Pegou for apples? Se a mamãe chama você, porque eu não tô te vendo, o que você tem que fazer? I'm here. Ou eu tô aqui, né? Porque a mamãe tem que ver você sempre. Sempre, 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 sempre. O que que tá acontecendo aí? Eu acho que esse é pequeno, filho. Me quer entrar embaixo. Amado, eu acho que tá pequeno esse. Você vai se machucar. Não, I don't think this is gonna work, buddy. Vamos levantar. Meu Deus. Amado. Ok. Você achou outro? Amado. Nossa, eu fico louca nessa loja. Quero tudo, quero tudo, Charlie Brown. Olha essas cestas maravilhosas. Cara de casa. Nossa, eu quero isso. Yes? Você tira a foto. Olha essa prateleira que parece uma Kombi. Que louco. Olha isso, Charlie. Mas eu não entendo porque se esse lado é fechado. Olha, uma Kombi. Não, amor. É uma prateleira. It's like a shelf. Ai, eu estava perdendo o foco. Saí, não comprei nada. A fila estava gigantesca. Tinha um copinho de coração que eu achei bonitinho. Aqui, eu quero fazer uma coisa lá em casa. Só que a fila estava muito grande e não valia a pena. Não, amor, é a próxima. E aqui é uma loja um do ladinho do outro. Então, é fácil. A gente vai ali no Target agora. Comprar os cartõezinhos das crianças. Basiquinho. Ai, eu vou tentar me virar com o que eu tenho lá em casa. Usar a criatividade, né? Chegamos já no Target. Olha o céu da Flórida! Charlie, olha esse céu azul. Fala a verdade. Que coisa mais linda. Com essas palmeiras. Big Red Ball. Big Red Ball. Bonk! Vamos, come on, buddy. Eu quero ir embora. Esse dá, vai. Aê! Ah, aqui já tem umas coisinhas, ó. Yes, olha aqui, ó. Que fofo. Tem uns cookies, tem uns chocolates. Ah, esse é legal, ó. Um cookie. Você quer um cupcake? Vamos pegar um cupcake? Não, eu vou pegar esse. Um chocolatinho? Tá. Sim, eu vou pegar esse. Tá. Gente, que louco. Tá tudo lotado. E as filas gigantescas. O playground tá só surfando aqui. Vou falar que tem bastante gente igual eu. Vindo atrás de coisas de Valentine's. Eu acho que eu já reparei. Então, né. Tem os apressados. Não é apressado. Tem os que se programam. Tem os que me duplaram. Tem os meio termo, né. Dessa vez... Deu ruim. Formal. É. Esses pratinhos aqui. Acho que eu vou levar. Não tão bonitos, né. Mas... O que é isso aqui? Bola de chocolate. Isso é bacana pra fazer, hein. Pancake mix. Gente, olha as prateleiras. Mamãe, vai lá agora. Eu vou dar a volta. Olha as prateleiras. Que sur... Real. Tudo vazio. Não acredito, cara. Tudo vazio. Tudo vazio. Tudo vazio. Charlie do céu. Eu estou chocada. Por quê? Não tem nada. Não tem cartão. Não tem cartão. Não tem nada, filho. Espera, amor. E você... Não, a gente vai ter... Não, filha. Não. Não, filho. A gente vai ter... A gente vai ter... É esse que você quer? Sim. Wakanda Forever? Sim, esse é o que eu... Do Black Panther, né. Que da hora. Você põe na sua listinha de desejos, tá bom? Isso é uma máscara do Black Panther, né? Você quer ouvir os barulhos? Sim. Quer ouvir os barulhos? É. Ai, sim. Claro ou não. Eu não sei como funciona. Filho, olha para a mamãe. A gente tem que voltar para... Mami, o que aconteceu? Você tem um desse, amado. O que é? Oh, meu Deus. Ele torna como ele. Meu Deus, eu quero isso. Esse joga a teia, né? Que legal, filho. Você quer esse também? Quarta! Charlie, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou ok. Não, você não está. Aqui. Aqui. Ok, vamos. Charlie, eu sei que é muito legal ficar aqui. Só que o nosso tempo está acabando, olha. Tic-tac, tic-tac. Mãe, é rápido, eu quero te mostrar. Você mostrar o quê? Mami. Sim. É como eu, mãe. Parece, não é, mãe? Filho do céu, não acredito que a gente não achou nada de Valentine's. Nada. Gente, nos 45 do segundo tempo, eu no caixa achei essas caixas de chocolate. Por um dólar cada. Vale a pena, porque se eu fosse comprar cartão separado e doce separado, ia dar a mesma coisa. Então, eu vou dar a caixa de chocolate e vou fazer as crianças escreverem na caixa. Então, um dólar, na classe do Henrique tem 18 alunos, estão 18 dólares. Se eu compro cartão separado e doce separado, ia dar muito mais que isso. Então, no fim, foi bom. Foi. Nossa. E tinha uma mulher do meu lado ali com um bebê. Aí, ela estava olhando o que eu estava fazendo e ela, ai, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, porque não tem nada lá. Falei, pois é. Ela estava com o bebê. Ela falou, eu tenho mais duas crianças em casa. Deu, eu também. Eu tenho mais três. Gente, tá vendo isso aqui? É pólen. Pólen. Vocês têm noção? Esse amarelinho. A gente lavou o carro, vocês viram aí. Eu lavei com o Ricardo. Pólen. Pólen. Já falei que é pólen? Pólen. Pólen. Gente, eu não estou acreditando. Deu certinho a hora, filho. Nós conseguimos. Estou muito orgulhosa da gente, viu? E você foi uma ótima companhia, Charlie Brown. Agora a mamãe vai para casa. Eu vou dar uma vá para a Rebeca. E aí a mamãe vai participar de um podcast. Olha o sol da flor. Gente, que sol maravilhoso. Está friozinho, mas aí o sol faz ficar calor. A gente fica com esse glow, assim, muito suada mesmo. Bora, bora. Charlie Brown. Eu amo sair com você, sabia? Não. Você sabia? Com o papai também. Com o papai também. E a Rebeca. Também. E a Rebeca. Eu amo sair com a Rebeca. Hã? Mas eu amo sair com você também. Sou mamãe e filhinho. Obrigada por me fazer companhia. O que você falou? Vai. Tá bom, vai. Volta a música. Fine, Charlie Brown. Te amo mesmo assim. O ano que vem, todos nós temos que lembrar sobre o Valentine's Day bem antes. Porque não tinha muita opção de Valentine's. Porque já é amanhã. Mas eu achei algo muito legal. Vocês vão dar uma caixinha de chocolate para cada amigo. E isso vai ser já tudo. Cartão, tudo. Entendeu? Então, você tem que escrever o seu nome aqui. Para as pessoas saberem de quem é. Então, pega uma caneta permanente. E escreve assim. From Victoria. From Victoria. Aí. From Henrique. Tá bom, Henrique? From Henrique. From Victoria. From Victoria. Aí vocês escrevem para levar amanhã. Então, cada amiguinho seu vai ter uma caixinha. Não é legal? Vem ver, Henrique. Que legal. Aí, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu comprei umas roupinhas de Valentine's. Ó, Henrique. Comprei uma calça vermelha. E olha a sua camiseta. Que legal. Você também. Deixa eu te mostrar. Vem ver. Você acha que tá muito grande? Então, a hora que eu peguei, eu achei grande. Por isso que eu quero que você prove. Vem ver o seu, Charlie. Charlie, esse é o seu, ó. Dinosaur, be mine. Vocês vão vestir amanhã. Mas isso é amanhã. Amanhã é o Valentine's, tá bom? Deixa eu ver, Vi, como ficou. Um pouco grande, né? É, mas tá bom. Eu comprei um match em pajamas para nós. Seu talista sujo, filho? Deixa eu ver. Ah, não é boa que você tá comendo iogurte? Olha, a calça... Amanhã, então, você vai de calça vermelha com a camiseta do dinossauro com o coração. Gostou? Sabe quem a mamãe colocou no carro? Eu não. Nossa, combina com essa calça, Vi. Isso aí, que é verde. Ah, esse ficou melhor, né? Ficou certinho. Gente do céu. Dei mamar pra Rebeca. Pulei no carro e vim. Pá, 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 pá. Pra ir pro podcast. Eu cliquei no endereço errado. Eu vim pra um lugar que eu fui na sexta-feira. E aqui, Orlando, é assim. Meia hora de cada lugar. Fui pra um lugar totalmente errado. Gente, que rolê. Que rolê. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Que rolê. Tô quase uma hora no carro. Eu acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Cheguei no podcast aqui, InspireCast. Pessoal da Expo Brasil. Depois eu vou contar melhor pra vocês. Tem uma plateia aqui. Quando o episódio sair no ar. Coloco o link pra vocês. É muito chique, gente. Tem até ficha aqui, ó. Olha que chiqueira. Vocês vão ver tudo. Gente, só um adendo aqui. O primeiro podcast com plateia, ó. Tudo bem. Tem a plateia online. Mas a gente só vê vocês depois. Ali na cara, né? A Vanessa ali. Com a esposa. Vambora. Tô pronta. Seja o que Deus quiser. É. Cheguei em casa. Já coloquei meu pijama de Valentine's. Que é meu Valentine's. E aí, Ricardo. Nós vamos comemorar o Valentine's na sexta-feira. É porque, né? Também. Você vai falar. Nossa, Flávia. Tudo é pras crianças. Só das crianças. Até o Valentine's. Que é dia do amorado. É das crianças. E não. Eu acho que tem que comemorar, sim. O casal. O Valentine's Day também é o dia. Pra comemorar as pessoas que a gente ama. Que a gente gosta. Então, a gente vai fazer com a família amanhã. Que é dia de semana, né? E vai fazer casal sexta-feira. Agora são 10 horas da noite. Minha bateria já acabou. A minha. Pior que eu sou da noite. Eu tenho personalidade, assim. Eu fico normalmente. Mais acordada à noite. Tenho mais energia. Mais ultimamente. Festei. Faz um tempinho já que eu tô assim. Eu tenho zero energia à noite. A Rebeca tá dormindo. Eu cheguei em casa. O Ricardo acabou de sair. Foi no Walmart ainda. Agora 10 da noite. Ele falou que tem uma criança na classe da Vivi. Que tem alergia a ovo. E os chocolates que eu comprei. Parece que tem ovo. Então, eu fui comprar um. Uma coisa pra amiguinho da Vivi. Esse podcast que eu fui participar. É Inspirecast, né? É da Vanessa. Vanessa Oliveira. E ela faz parte de um grupo muito incrível. Ela tem um grupo no Facebook gigantesco. Chama Mães de Orlando. Eu coloco o nome certinho aqui pra vocês. É um grupo muito legal. Que ela ajuda bastante as mulheres da região. Aqui. O pessoal que vem morar aqui. O business das pessoas. Das mulheres. Ela ajuda as mulheres a prosperarem aqui. Se encontrarem. Em qualquer aspecto, né? Ajuda. E vai ter um evento chamado Brasil Expo. Aqui em Kissimme. Dia 25 de março. Vai ter mais de 90 empresas brasileiras lá. Expondo seus produtos. Suas empresas, tá? Então chama Expo Brasil. E eu vou participar. E eu vou estar lá. E eu vou dar um workshop. De duas horas no sábado. Dia 25 de março. Então se você quiser ir lá. Se você quiser participar. Esse workshop é de graça. Com certeza de graça. A entrada é gratuita. E eu vou estar lá. A gente vai bater papo. Então se você quiser vir ver a feira. Se você quiser vir participar do workshop. Eu vou estar lá. Vou fazer esse evento ao vivo. Que é coisa que eu não faço. Quatro anos já. Não sei. A hora que ela falou. Vamos fazer. Ah, faço. Agora eu tô. Ah, meu Deus. Não acredito. Tô ansiosa. Tô animada. Nervosa. Mas eu acho que vai ser muito legal. Encontrar as pessoas. Fazer esse evento ao vivo. Vai ser sobre a influência que nós pais temos na vida das crianças. Como ser o maior influenciador na vida dos seus filhos. Que a gente que tem que ser, né? A gente que tem que ser. Não é a internet. Não é o YouTube. Não são as redes sociais. Não são os amigos. Os amigos podem ajudar. Podem dar uns bons exemplos. Mas o maior influenciador na vida dos nossos filhos tem que ser Deus. Na minha opinião. E nós pais, né? Então, eu tô trabalhando pra isso. A palestra é pra eu mostrar pra vocês qual o caminho, né? Que eu já estudei. Que eu acredito. Que eu aplico. Que eu tenho visto resultados dentro de casa. Mas é um carinho, né? É uma coisa que não vai ter fim. A gente vai ter que ser o maior influenciador pro resto das nossas vidas. Então, a gente trabalha todos os dias pra isso. É isso, pessoal. Vou terminar de tirar a minha maquiagem aqui. Vou ser um lencinho maravilhoso. E vou deixar vocês. Obrigada por assistirem e fazerem parte da minha vida. Eu tô... Vocês estão vendo que eu tô saindo mais aqui por Orlando, né? Tô colocando mais minha cara pra fora. Tô fazendo um network. Então, conhecendo pessoas. A gente acaba trabalhando de casa. Fica um pouco mais isolada, né? E esse era um dos motivos que eu quis mudar pra Orlando, né? Porque lá eu ficava muito isolada nos contos. O primeiro ano que a gente mudou, o primeiro ano é sempre desafiador. Sempre se adaptando, né? Era a casa. Daí eu fiz o meu curso. Eu desenvolvi o curso do zero. Levou seis meses pra gravar a primeira aula até finalizar a última condição. O curso tá lindo, 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 lindo. E demorou bastante tempo pra finalizar. E aí, o segundo ano que eu tava aqui, eu fiquei grávida da Rebeca. Então, eu fiquei mais na minha. A minha gravidez teve seus desafios também. Então, eu fiquei mais na minha, eu fiquei mais em casa. Então, agora que eu tô tendo algumas oportunidades, eu tô aproveitando. Tô saindo, tô me envolvendo aqui na minha comunidade, fazendo a minha parte. Então, eu vou plantar minha sementinha aqui também, certo? Gente, eu não pensei que ia ficar tirando maquiagem, falando com pessoas na internet. Mas vocês são de casa, né? Mas a maioria é de vocês. Agora sim eu vou embora. Falei que ia embora dois minutos atrás. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar, né? Dá pra perceber. Mais de dois mil vídeos aqui, né? Agora eu vou deixar vocês sério. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau.